Mais um vídeo que o Frank tá fazendo Desta vez aqui nessa geladeira Que estamos colocando um motor novo Foi tudo soldado Olha o tipo da solda Como a solda fica redondinha Bem derretidinha a solda Olha só que solda O Frank faz como é que fica Bem derretida Aqui no filtro Tudo Lembrando que o Frank usa bomba de vácuo Esse rabicho já vem no filtro E eu soldo a ponta Todos vocês aconselham Quando for pegar esse filtro Com o rabicho, solda o rabicho Porque o rabicho vaza depois Se deixar sem soldar A gente usa bomba de vácuo A gente usa negócio de álcool Nem fazer vácuo inadequado não Olha só Olha o terminal que o Frank coloca Além do terminal, o Frank coloca o terminal novo O Frank também Coloca o terminal novo Além de colocar o terminal de solda Para não dar mau contato E agora vem essa capinha de proteção Essa capinha plástica De proteção aqui Para não haver problemas Em questão de choque Passar choque para o aparelho Entendeu? É assim que o Frank faz o serviço Agenda do seu horário 61981314376 Atendo região de Brasília Em torno Goiânia E qualquer lugar do Brasil Deixe combinado Valor do frete O serviço Abraço a todos Feliz Natal E um próspero ano novo Hoje é dia 19 do 12 de 2017 Abraços Tchau